Na companhia da psicanalista Marília Flores. Marília, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no blog do Divã Cultural. Obrigada a você, Paulo. E nessa palestra que está para se realizar daqui a poucos minutos na Livraria da Travessa, do Barra Shopping, sobre o estranhamento no amor, qual o seu enfoque, a essência do seu enfoque no tema O Deslumbramento de LOL? Na verdade, a LOL é uma personagem das mais estranhas que a literatura acho que foi capaz de produzir. A LOL simplesmente fica meio indefinida e ela se presta muito propriamente. Aliás, a Marguerito Rádio diz que a LOL é o que a gente fizer dela. E ela se presta muito prontamente a você poder fazer articulações com a psicose. Porque, na verdade, a LOL pouco fala e não demonstra nenhum desejo. Para você ter uma ideia, ela vai para um casamento sem passar por uma selvageria de uma escolha. Isso é dito lá pela Marguerito Rádio. Então, ela se presta a isso, esse amor sem falta. Na verdade, a leitura que eu fiz é que ela constrói um delírio erotômano para se proteger desse outro que gozaria dela como objeto. E o delírio erotômano dela, claro que cada delírio ele é de uma maneira, o dela é muito peculiar. Porque o dela eu entendo que foi se fusionando com os parceiros amorosos. Quer dizer, fazendo um, ela se fusiona para se proteger de ser objeto de gozo do outro. Então, é isso. Poderia haver um paralelo com a Síndrome de Estocolmo? Ah, sim, sim, claro. A Síndrome de Estocolmo é esse fenômeno psicológico Onde o sequestrado, vamos dizer assim, se apaixona pelo sequestrador. E passa a desenvolver uma paixão imensa pelo sequestrador. Então, como também proteção frente a esse outro que você não sabe o que vai fazer com você. Então, é bem parecido, sim. É bem parecido, né? E como foi para você, enquanto pessoa, o primeiro contato com a obra da Marguerito Rádio? De que forma ela impactou o seu lado emocional? Na verdade, o Lacan vai dizer que Marguerito Rádio arrebata a todos nós, né? Então, trata-se de um arrebatamento. Não tem como não ser arrebatado por essa obra. Aliás, a obra da Marguerito Rádio é muito extensa, muito autobiográfica, né? E ela diz coisas ali muito importantes que dizem respeito a todos nós. Então, é isso. Trabalha com temas universais, né? Sim, temas universais e um inconsciente também que é só aberto ali na obra dela, né? É muito importante para a gente da psicanálise ter esse contato com essa obra. E essa questão da falta para homens e mulheres? Como é que você acha que, na obra da Marguerito Rádio, ela aborda isso e na sua clínica mesmo, com os seus pacientes, como é que homens e mulheres vivem essa perda? O problema da falta é que, em geral, o neurótico é aquele que tampou na falta. Não quer saber da falta. O fetichista faz da falta ser o fetichista perverso. Sim. E o psicótico foraclui a falta. Quer dizer, ele não subjetiva a falta, por isso ele não pode supor ou outra uma falta. E a falta é por onde passa o desejo e passa o amor. Então, o amor é uma reciprocidade de faltas. Então, é impossível falar em amor aonde não tem falta. Aí hoje, até uma pessoa no Facebook botou lá um comentário, num post que a gente fez da palestra de hoje, se essas palestras ensinariam a amar. Eu falei, creio que sim. Porque, de uma certa maneira, a gente vai ensinar a pessoa que é preciso lidar com a falta sim. A falta do outro é a própria falta. Amar é lidar com a incompletude. Exatamente. É o contrário do que se pensa, que amar é buscar essa completude. Ok. Marília, muito obrigado pelo seu depoimento. Muito sucesso na sua palestra. E contamos sempre com a sua participação aqui no blog do Divã Cultural. Obrigada. É um prazer.